Acho que é incrível ver o apoio que existe em Águeda à cultura, não só ao nível do cartaz que é espetacular, mas a maneira como está tudo montado, os guarda-chuvas no teto, eu estive a andar aqui pela cidade, tinha bancos pintados, a cidade toda está pronta para receber o festival. Toda a gente me ligava a dizer, tu vais te passar, aquilo é incrível. Está tudo muito bem, ótimo. Colorful. Eu acho que é um sítio muito agradável. Inovador, um desafio, sempre à frente. Por favor, vim. É muito bonito aqui. Então, gostei que estou aqui. É a primeira vez que venho cá. Gostei muito, imenso. Venham à Águeda. Águeda sempre no topo. Eu acho fantástico, de ano para ano, é sempre a melhorar. É espetacular, muito bom. Atrai muita gente. Maravilhoso. Recomendo que toda a gente venha aqui. É um espetáculo, é fixe. É altamente. É o máximo. Impecável. É vir cá a ver. Experimentar, experimentar. Experimentar completamente, é muito bom. A gente diverte-se. Eu venho cá, qual são os dias? Espetacular. Brutal. Brutal. Sabes o que é hoje, Itália? Sim. É o palácio. É brincar. É brincar. É brincar, é a fé. É brincar onde? A festa. Temos saudades-nos e sofobas. Não ouvir a música. Bom, de 1 a 10, 9. Cada vez melhor, acho eu. É espetacular. À vida. Está-se bem? Está-se bem. É loucura. Te aconselhas. É muito bom. Eu o recomendo a toda a gente, vivamente. Pois tem uma vantagem enorme, como é gratuito, é fantástico. Não vejo isso noutra cidade, ainda não vi pelo menos. É ótimo. Toda a gente conhece a Águeda por causa dos chapéuzinhos. Mais do que infraestruturas, mais do que tudo, é uma energia que se vive aqui muito boa, muito positiva e eu, para mim, vim a casa todos os dias. Tudo foi top, top, top mesmo. Foi sincero. Parabéns à Águeda. Parabéns à Câmara Municipal.